Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem, eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa, foi sorrindo à toa Eu sei que eu sinto de boa, de boa, de boa Me apaixonadinha, você me deixou 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 Tá me ligando com essa voz de raiva Se em nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Vai te dizer que eu te entrei O coração te pertenece mais Sou velho também Sou velho também Sou velho também Sou velho também O coração te pertenece mais Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem, eu não consigo pensar em ninguém Ó, que coisa boa Tô sorrindo à toa Você, 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 eu, 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 eu Você me deixou